O que você me diz sobre pregadores que cobram pra pregar? Rapaz, cada um tem uma visão. Mas aí se torna errado quando se torna um comércio, quando começa a estipular valor. Aí é X pra poder, aí eu já não concordo tanto. Por exemplo, eu tenho no meu coração um propósito que Deus colocou desde quando eu comecei. E o meu propósito que eu, se outros quiserem me acompanhar nesse propósito, sintam-se à vontade pra me acompanhar e pra sofrer junto comigo como bom soldado de Cristo. Que eu já não sofri dentro desse propósito também, mas aí o propósito é, quando alguém pergunta, se eu abrir o celular com a minha esposa, todo dia chega 200, 300 mensagens. Das 300, 150 a 200 é a cobra quanto, qual o teu valor, qual o teu preço, como fecha contrato. E aí quando a gente responde assim, não, a gente não cobra, não estipula valor. E aí quando eu falei essa frase assim, os irmãos nos abençoem com o que o Espírito Santo colocar no coração de acordo com a condição da igreja. Poxa, tem gente que chora no telefone, varão, eu não vi isso há muito tempo e tal. E aí, por um lado, é bom porque você vai quebrando nessa coisa de estipular valor, X e arrancar a lã das ovelhas, só que por outro. Existem pessoas que são maldosas também. É o cara que prega no outro dia depois da gente, arrasta 5 mil, 15 mil e a gente... Exatamente, existem pessoas que são maldosas, em que sentido? E aí, eu já ouvi muita gente chegando em mim e falando assim, varão, mas aí, se fosse eu no teu lugar, no nível que tu chegou, eu já tava arrancando, era 30 mil. Olha, é por isso que não chegou, por isso que não tá, por isso que Deus não entregou. Por causa de que eu falo assim, porque tem gente que quer se utilizar do que Deus entrega pra poder enriquecer a si mesmo, como se o galadão já fosse na terra. Tem gente maldosa? Tem. Tem gente que passa a perna? Tem. Só que eu sou testemunha de viver uma coisa, e o que eu vivo é exatamente isso aqui. Se Deus manda uma igreja dar X hoje, e a igreja retém porque não pediu, ou porque não merece, não se preocupa. O X que reteu hoje, Deus dá o X de hoje, mas o X de amanhã na outra igreja. E só quem fica retido, de uma maneira espiritual, financeira de dizer, é quem reteu. Porque já aconteceu de irmão me chegar depois e falar assim, olha, tem algo no meu bolso aqui que Deus tá falando que não é mais meu, já é teu. E eu tô retendo, achando assim, já que ele não pediu, também não vou dar. Ele falou pra eu ficar à vontade, também não vou dar. Aí tem sempre pregadores, pastores, que falam, não, mas não é assim. Tu tem que pedir, tu tem que estipular, tu tem que falar, e aí eu que falo. Eu não julgo, nem ataco, nem taco pedra em quem tem essa interpretação, só em quem estipula o valor muito alto. O valor lá nas nuvens, querendo de maldade mesmo arrancar a lã das ovelhas. Mas se tem gente que segue esse caminho, rapaz, pode ir tranquilo. Porque tu tá colocando Deus na frente, e se tu fala assim, Deus é quem me sustenta, você não confia em que Deus te sustenta não? Ah, mas faltou dinheiro, então ele manda anjo pra enxergar do bujão, botar gasolina no carro, igual eu tô falando aqui, entendeu? É Deus que sustenta. Cara, eu tenho uma visão bem radical quanto a isso, né? Embora eu te perguntei, mas eu vou aproveitar a ocasião e deixar a minha visão. Paulo disse, se nós vossememos as coisas espirituais, é muito que de vós escolhemos as carnais? É. Aí ele vai dizer, se outros têm direito sobre vós, não temos muito mais nós? Aí o Paulo vai dizer, só não usei do meu direito pra não pôr impedimento à obra. É isso aí. Então, é um direito de todo pregador participar das bênçãos da igreja. Porém, quando eu falo, só vou por tanto, eu pôr impedimento à obra. É onde eu caio em contradição. Tem uma pregadora, ixi, é polêmico. Todo mundo vai saber, eu não vou falar nome não, mas todo mundo sabe quem é. Eu vi um áudio dela, ela disse que não pregaria por dois mil reais. Que recentemente tinha ido no Goiás, próximo, e tinha pregado e nem era congresso, e deram três mil. E dois mil era pouco. E é uma pregadora bem conhecida que prega a verdade. Então, cara, se eu não vou por tanto, cara, você tem ideia das pessoas ali que... Pra juntar esses dois mil reais, a gente limpou o chão dos outros, carregou saco de cimento nas costas, sofreu. Eu fui líder de departamento, a minha esposa, que foi líder por muito tempo, vendia balinha na rua, pamonha. Picolé no sinal, água. Tudo pra trazer um pregador. Aí o cara exige absurdos, aí contratos, pede metade, e no dia não dá pra ir, não devolve o dinheiro. Não devolve, eu acho que quando a pessoa chega nesse nível aí, já deixou de ser servo. Aí teve um pregador mesmo, cara, o cara fazia uma agenda o mês todo, assim, ele marcava 30 agendas num dia. No dia de dia, eles escolhiam uma e as outras, ele embolsava tudo. Só que esses caras, depois você vê que eles vão tudo desandando. E esse comércio da fé, cara, ele é maldito, ele é maligno, me perdoa a expressão, mas esse mercado de compra e venda... Eu preguei uma mensagem há pouco tempo, cara, essa mensagem me custou uma bala emocional muito grande. Eu passei uma prova depois. Ali, Mateus 21 ou 22, se não me falha a memória, é 20. A Bíblia diz, e tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que compravam e os que vendiam. Ah, eu lembro. Então, isso é muito forte, cara. Jesus expulsou os que compravam e os que vendiam. Aí ele virou a mesa dos cambistas, porque se deixar a mesa lá, eles voltam. Não adianta expulsar. Eles voltam. Aí eu falei, detalhe, depois ele virou a cadeira dos que vendiam pombos. Eu até falei, quando era pequeno, eu mexia com passarinho, só se vende passarinho preso. Então, os pombos, obviamente, estavam presos. Quem prende pombos, está prendendo o Espírito Santo. Então, é claro, uma metáfora, né? Ali era pombo, literalmente. Aí, depois que Jesus expulsa os que compram, os que vendem, ele arranca, vira as mesas, vira as cadeiras, né? A Bíblia diz que ele começa a curar todo mundo. Aí eu falei, a gente não se pergunta por que os milagres sumiam. Porque o começo da fé tomou de conta. Mas se a gente expulsar os que compram e os que vendem, nós vamos voltar a ter milagre. Porque os que vendem não oram, os que compram muito menos. Eles não buscam, não pagam preço, né? Eles usam do talento que ele disse que foi dado. E Deus não está preocupado com o talento. É uma organização que bateu muito nessa tela. Para atrair massa, né? Aí, depois, a Bíblia diz que as crianças estão cantando ali. Osanas, Osanas e os fariseus. Mandar a Jesus empreender. Mandar a Jesus empreender. Jesus, vocês não ouviram que é da boca das crianças que sai o perfeito louvor? Então, aonde o comércio da fé, foi o cheque da minha mensagem. Aonde o comércio da fé funciona, a grande verdade é que eles não querem milagres. E muito menos louvor perfeito. Aí é onde surgem as canções de exaltação ao homem. O mercado, a música hoje, é para vender. E entrando nisso aí, o que você me diz dessas canções aí que é para inflar o ego? E desses pregadores, essas pregadoras coach aí da fé? Rapaz, já começa que Jesus mesmo bateu e sai lá em Mateus 25, né? Quando ele conta a parábola das dez virgens, você percebe ali que ele fala uma... É um detalhe muito simples, mas se for se aprofundar ali, você percebe que existiram as loucas que foram comprar azeite. E quando volta, a porta já estava trancada. Tem uma série de problemas aí dentro. Primeiro, as prudentes não compartilharam porque não transbordavam, só estavam cheias. Então, o problema não começou na compra. Porque quando as loucas foram comprar, só foram comprar porque tinham quem vendia. Então, tudo está girando ali em volta do azeite. Então, tem quem vende, só tem quem vende porque tem quem compra. É a minha mesma visão. E só tem quem compra porque quem era para estar transbordando está cheio pensando em si mesmo. É forte. E não entra? Entra. Quem está cheio, entra. Mas se levasse o evangelho à vera mesmo, não estaria só cheio pensando em si, não, eu me garantir, tá bom. Pensar em quem está mesmo com sede de azeite, transbordaria. Porque a gente ataca quem vende, mas não deveria a reforma começar em quem vende, deveria a reforma começar no transbordar. Tivesse uma geração que transbordasse tanto, ao ponto de não ter mais razão para ser o azeite vendido, acabavam esses problemas. Então, a questão não é... Imagina, ah, vou chamar fulano, machulano, é 30 mil, precisa não. Tem um empregador aqui, tem uma empregadora aqui, que tem 20 vezes mais azeite, transborda 30 vezes mais palavras, 40 vezes mais, 50 vezes mais milagre para quem vai gastar dinheiro. Aí acaba. Não tem mais razão. O negócio é que desprezam as vasilhas, mas foi a vasilha que encheu os vasos. Encheu os vasos. A vasilha de casa, né? É, de casa. O que tu tem em casa? Uma vasilha cheia de azeite. Foi ela que encheu os vasos de fora. Que encheu os vasos, entendeu? E aí... Então, vamos...